Marcão do Povo foi retirado da apresentação do programa Tá Na Hora. Eu acho que vai ser o fim da atração. Pois é, gente. A gente já começa essa manhã aí com uma verdadeira bomba nuclear apurada por quem, por quem, por quem. Ah, em parceria, claro, com o TV Pop, nossos parceiros aqui. Um beijo pra galera de lá. Olha, exclusiva nossa, viralizou aí nas redes sociais na noite de ontem, viu? Pois é, o Marcão do Povo foi retirado da apresentação do programa Tá Na Hora. O que está acontecendo? Daniela Beirute, a filha de Silvio Santos, está surtando? Está desesperada por audiência? Eu te conto todos os detalhes agora. Antes, só não esquece de clicar aí no like pra me ajudar, vai. Não custa nada, de graça, e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal, combinado? E claro, deixa o seu comentário. A pergunta que eu faço é, será o fim da atração? Será o fim do Tá Na Hora? Todas essas movimentações? Já vai deixando o seu comentário. Porque, gente, seguinte, a apuração diz que ontem à tarde toda a equipe foi comunicada que o apresentador Marcão do Povo não faz mais parte do programa Tá Na Hora, tá? Ele foi retirado da apresentação atendendo a um pedido da alta cúpula da casa. Era essa a informação inicial que nós tínhamos. E que Márcia Dantas ficará na apresentação do jornalístico policial sozinha a partir de segunda-feira. Na noite de ontem ainda, a Márcia já estava sozinha. Isso porque o Marcão tem faltado bastante. Ele falta um dia, aí vai dois, aí falta mais um. E segundo a fofoquinha da Rádio Peão, da Rádio Corredor, parece que o Marcão do Povo está ali com uma crise de ansiedade. Estaria ele, gente, com uma possível, lembrando, ó, tá? Possível depressão. Pelo menos é a fofoca que rola lá nos bastidores. Não tem como darmos aí esse diagnóstico, né? Mas fato é que ele está fora da apresentação. Segundo o que é apurado, atendendo a um pedido da alta cúpula, o Marcão deixa a apresentação do Tá Na Hora e volta para o primeiro impacto. O jornal que ele já comandava antes dessa mudança toda. A ideia, gente, é levantar a audiência logo pela manhã. Porque com o Marcão ainda ia melhor o negócio. Depois de toda essa mudança ali, o primeiro impacto caiu na audiência e agora a Mali Mali consegue passar a casa dos três pontos. E agora, com essa coisa do Chega Mais, com essa coisa aí do Chega Mais Notícias, eles querem melhorar a audiência pela manhã. Vão fazer o quê? Puxa o Marcão do Povo porque a audiência com ele ia. E aí, gente, vira uma confusão, não é? Porque tira e põe, tira e põe. E, na minha opinião, e eu tenho certeza disso, esse programa vai acabar, tá? Eu estou apostando e eu quero saber quanto que vocês apostam. Até quando? Eu estou chutando entre 15 de setembro ou até o final do mês de setembro, assim, para nós termos o final do Tá Na Hora, que estreou em março. O programa não deu certo, né, gente? Ele foi concebido, ele foi idealizado na apresentação do Marcão do Povo e da Cristina Rocha. Esses dois aqui. Agora, a apresentação, o programa já não tem nenhum dos dois. Ou seja, ele já não tem nada, mais nada original da forma que ele foi pensado, da forma que ele foi idealizado. A Márcia Dantas, eu adoro a Márcia. Eu acho ela super competente, eu acho ela super profissional. Ela é boa mesmo, se comunica bem, tem o carinho do público. Mas, assim, não vai segurar o programa. A Márcia Dantas não vai segurar o Tá Na Hora sozinha, gente. Se com o Marcão do Povo, se com a Cristina Rocha já estava muito difícil, a Márcia não vai segurar. E não é uma culpa dela, né? É porque o rosto dela não é muito conhecido nacionalmente ou tem força para brigar com o José Luiz da Atena ou com o filho da Atena, com o Joel que está neste momento lá, e também com o Luiz Bate. O Luiz Bate passa um bom trator em cima, gente. E vai ter uma mulher nessa questão policial. Eu acho ela super competente. Assim como a Fabiola Gadelha. O problema não é ser mulher num programa policial, não, tá? Para mim tem muitas mulheres. Inclusive tem uma lá do Cidade Alerta, acho que de Goiânia, que ela atropela, ela arrebenta. O problema não é ser mulher, não. Mas é a dificuldade como um todo. Estão jogando uma bucha, estão jogando uma responsabilidade, uma bomba nuclear nas mãos da Márcia. E aí depois esse negócio acaba, o programa não vai, vai cair no colo da Márcia. Então, assim, eu estou deixando bem claro. O programa, eu tenho certeza que esse programa vai acabar, tá? Não vai aguentar. Mas, infelizmente, não vai aguentar, não por culpa da Márcia, mas como um todo. A emissora não está ajudando. O conteúdo do programa não está ajudando. Não sabem se é um programa policial. Não sabem se é um programa de entretenimento. Vai fazer um entretenimento só com uma pessoa? Era essa? É essa a ideia? Foge totalmente do que foi idealizado ali. O programa está na hora. Totalmente reformulado. Completamente mudado. É um problema na direção. São vários fatores que colocam aí em risco o tá na hora. Olha, ainda segundo a apuração aqui, o que vai acontecer lá com o Marcão, tá? Segundo o que foi revelado, a partir da próxima segunda, o Marcão do Povo apresenta a versão nacional do primeiro impacto, que vai ficar das sete da manhã até as nove e meia da manhã. E o Darlison Dutra e a Dani Brand assumem a parte local do programa, que é mais cedo, das seis horas da manhã até as sete e meia da manhã. Então vai ficar assim. O primeiro impacto abre com o Darlison e com a Dani na versão local e depois abre para a versão nacional com o Marcão do Povo entregando para o Tá Na Hora. É justamente essa mudança. O Marcão vai levantar para entregar para o Tá Na Hora nove e meia da manhã, nove e quarenta e cinco da manhã. Bom, gente, o SBT está perdido. A gente sabe muito bem disso. Vamos lá. A minha crítica não é sobre reformular a atração, não, tá? Porque, assim, você precisa. Se não está funcionando, se não está dando certo, você realmente precisa mexer. Mas, como um todo, o Tá Na Hora já não vem animando, né? Desde a sua estreia, já teve a polêmica ali com a Cristina Rocha. Ela já saiu, já meteu o pau, falou que o programa não era aquilo, que ela pediu para não ser daquele jeito. E aí acabou culminando na sua saída. Toda aquela confusão. E agora, também, a saída do Marcão do Povo. Olha, é realmente muito complicado. Eu estou apostando aí, de fato, na saída do programa. Não sei se vai voltar às novelas mexicanas, porque muita gente pede as novelas mexicanas, né? O Tá Na Hora falaram aí que era um sucesso comercial. Mas aí a questão da Márcia Dantas também entra, né? Porque, assim, a Márcia vende tanto quanto o Marcão do Povo? É uma questão, né? Isso vai pesar na conta com certeza, com certeza. Será que a Márcia tem esse poder comercial igual o Marcão do Povo? Não estou questionando a profissionalidade dela, não, tá? Não é isso. Mas o comercial, a questão de conversão é muito diferente, né? Por exemplo, vou dar só assim, a Sônia Abrão, gente, ela é a rainha dos mexans, tá? Aquela mulher converte muito, ela faz tocar o telefone. Será que a Márcia Dantas consegue fazer tocar o telefone? É uma questão de confiança que ela passa para o público. E aí são outros fatores, né? Ai, ai, realmente muito complicado essa situação do SBT. Bom, quero saber a sua opinião. O que vocês acham dessa confusão toda? E claro, quanto que vocês apostam aí que o programa sai do ar? Deixe seu comentário, deixe seu like e eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo para você, hein? Tchau!